Olá, tudo bem? Eu sou o Gladysson Campos e eu trouxe para vocês uma atividade de ciências sobre a importância da mastigação. Com ela, nós iremos aprender sobre a importância de realizar uma boa mastigação no momento da alimentação e o processo pelo qual o alimento passa em nosso organismo até a eliminação de resíduos. Mas antes, vamos conhecer melhor nosso sistema digestório? Nosso sistema digestório é responsável por processar os alimentos que ingerimos, promovendo a absorção dos nutrientes neles contidos e a eliminação do material que não será utilizado pelo corpo. A digestão de alimentos começa na boca. Ao mastigarmos, ela produz a saliva, que ajuda na digestão dos alimentos e em sua deglutição, ou seja, ajuda a engolí-lo. Depois, temos a faringe, que também faz parte do nosso sistema respiratório. Ela se abre em direção à traqueia e ao esôfago. Temos o esôfago, que é um órgão tubular e musculoso que conecta a faringe com o estômago. A alimentação, então, chega ao estômago, que é onde os alimentos recebem um suco gástrico, um ácido, que atua na digestão do alimento. No nosso experimento, iremos representar este processo de maneira simples, ressaltando a importância da realização de uma boa mastigação. Após todo esse processo, o alimento se torna um bolo alimentar, passando pelo intestino delgado, que tem aproximadamente 6 metros de comprimento. Para caber dentro do nosso corpo, ele fica acomodado, tudo juntinho, meio enrolado. Nele, o bolo alimentar recebe outras enzimas digestivas, auxiliando na quebra e absorção dos nutrientes. As pequenas partículas formadas a partir da digestão, os nutrientes, atravessam as paredes do intestino delgado e dos vasos sanguíneos e são transportados pelo sangue para todas as células do corpo humano. Este sangue é, posteriormente, filtrado pelos rins, que elimina substâncias tóxicas presentes nele através da excreção. Nosso alimento chega, então, até o intestino grosso, que é responsável pela absorção da água e formação da massa fecal. Ele mede aproximadamente 1 metro e meio de comprimento. Tem no seu fim o ânus, por onde as fezes são eliminadas. Para a nossa atividade de hoje, vamos usar os seguintes materiais. Dois copos, água, duas pastilhas efervescentes, O prato e um cronômetro, para marcar o tempo, que pode ser através do cronômetro do celular. Primeiro, vamos colocar um copo do lado do outro. Agora, vamos colocar a mesma quantidade de água. No prato, triture uma pastilha efervescente o máximo que conseguir, até virar um pó. Coloque a pastilha triturada no copo e, com o auxílio do celular, do cronômetro, vamos cronometrar quanto tempo levará para a pastilha se dissolver. Levou 18 segundos e 27 centésimos de segundo. Vamos repetir o processo com a pastilha inteira, cronometrando o tempo que ela levará para ser dissolvida. A pastilha inteira levou 1 minuto, 17 segundos e 59 centésimos de segundo. Perceba que a pastilha que foi triturada, acabou sendo dissolvida primeiro, enquanto a pastilha inteira demorou mais tempo para se dissolver. Isso é o que ocorre quando ingerimos nossa comida. A mastigação é a trituração dos alimentos. Quanto mais mastigarmos a nossa comida, mais fácil será nossa digestão. Quando não mastigamos direito ou engolimos os alimentos em grandes pedaços, teremos mais dificuldades para digerirmos, podendo causar azia, fermentação e gases, ficando com um mal-estar. Todas as atividades realizadas devem ser apresentadas ao professor da sala, sempre que solicitado, e lembre-se de guardar todo o material registrado para entregar assim que voltarmos à escola. Essa foi a nossa atividade de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!